Samba, carimbó, karatê, capoterapia e muitas delícias gastronômicas marcaram a primeira Mostra Viva Maturidade. O evento foi promovido pela Prefeitura de Itapevi, em celebração ao primeiro ano de atividades após a remodelação do Centro de Convivência do Idoso. As oficinas funcionam como uma importante terapia para mais de 600 idosos. Aqui, para falar a verdade, eu gosto de tudo, né? Só que o que eu mais amo mesmo fazer é a capoterapia. E o karatê, que é o meu predileto. E faço a informática também. Aprendi a mexer com o computador, que eu não sabia. Eu me sinto feliz, me sinto bem aqui. Eu entrei com problema, eu tinha dado um pouco de depressão, então hoje eu estou um cara completo, feliz. Jogar dominó, dançar, passear, bater papo com os colegas. Itapevi, como você nunca viu.